Vou agora falar com a Cátia. Cátia, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Cátia. Obrigada pelo convite. Passe-nos, por favor, mais informação em relação à exposição de fotografia que vai realizar-se. Para já, quando é que se vai realizar? A exposição é de 4 a 11 de dezembro, é de sexta à sexta-feira, e serve, no fundo, para comemorar um ano de projeto V-Só, e também é uma forma de nós conseguirmos agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado, aos fotógrafos que abraçaram este projeto de braço, de alma e coração, e é também um presente para eles. Vamos ter muita animação, vamos ter a apresentação da Abada Capoeira, vamos ter workshops de fotografia, vamos ter muita música ao longo de toda a semana, nomeadamente com um DJ residente, o DJ Harvey Jazz, vamos ter a DJ Zilá e o DJ Netsha como convidados, e na sexta-feira, vamos no dia 11, para terminar em grande estilo, acho que é o termo certo, vamos ter dança e música com a Chano Maria e a Guida Nkai, e mesmo no finalzinho, uma última surpresa, que tenho o prazer e o privilégio de partilhar aqui convosco em primeiríssima mão, a Irina Vasconcelos vai estrear o seu mais recente videoclipe, Mokiné, e vamos ter também o DJ Kulas, que nos vai inundar com uma onda eletrónica, e vai ser também inundado com uma série de fotógrafos, para podermos partilhar todo este ambiente de festa, com que acredito que vai terminar a exposição. Certo, mas eu falo de uma exposição com um programa extremamente interessante, como fez referência aqui a Cátia, qual é o tema da exposição? Olha, não há um tema propriamente específico, este tema é mesmo, esta exposição foi pensada precisamente para agradecer aos fotógrafos que nos têm acompanhado e esta família maravilhosa que se criou em pouco mais de um ano. Somos cerca de 30 a 50 em cada uma das saídas, e esta é um bocado a homenagem ao trabalho que eles têm feito e às fotografias maravilhosas com que temos vindo a criar este acervo fotográfico. E por falar em fotografias maravilhosas, temos aqui algumas fotos que nos foram cedidas pela Cátia, só para tu veres, ou para tu, não, para vocês verem, e terem uma ideia daquilo que vai estar exposto. Este é o nosso cartaz, é o cartaz do nosso evento, com todas as informações, e estas são algumas das imagens que estarão expostas e outras que serão projetadas durante toda a semana. Estamos a falar de uma atividade que se vai realizar onde, Cátia? Esta exposição terá lugar no jardim, na floresta do Quinasix, das 18h às 21h, do dia 4 ao dia 11 de dezembro, e portanto a entrada é livre, são todos bem-vindos, aqueles que gostam de fotografia, os que têm curiosidade, aqueles que gostam de arte, aqueles que querem só umas horas diferentes, toda a gente é bem-vinda, e que serão, com certeza, umas horas interessantes. Cátia participa na organização do evento, ou também tem algumas fotos que estarão na exposição? As duas coisas, sim. Há um núcleo, no fundo, eu diria que é um núcleo duro que promove o grupo e que dinamiza o grupo, nomeadamente com as saídas e com as exposições que fazemos no bairro, e esta exposição, que é uma exposição especial, mas sim, também ando a fazer cliques, nem todas as saídas, e portanto, sim, algumas das imagens na exposição serão minhas também. Cátia, obrigada por ter passado por aqui, a informação com certeza foi passada, e quem é amante da fotografia vai se fazer presente na exposição. E mesmo quem não seja amante, aparece. Também está convidada a participar. Ok, Cátia, bom dia e obrigada. Muito obrigada. E parabéns pelo projeto. Obrigada.